Ele sempre cobrou os outros na TV. Mas hoje, ele e a Serasa estão aqui para ajudar você a colocar as contas em dia. Agora você pode pagar suas dívidas com parcelas que cabem no bolso de 10, 12 e 14 meses. Vezes ou mais. Ah, se fosse assim naquela época. Baixe grátis o app da Serasa ou acesse o site e fique livre das dívidas. Tanta parcela assim? Tinha que ser a Serasa de novo.